E aí pessoal, beleza? Continuando aqui com o Unshatted. Aqui, pistola, já vim aqui, tem uma tumba doida aqui. O que eu vou fazer? Conseguiu alcançar? Parece um guindaste velho, ou algo do tipo. Ali tem uma corda, vou tentar abaixar pra você. Ah, estou vendo um túnel, a gente pode sair por aqui. Olá, rapazes. Calma, Ed, calma. O que é que está acontecendo ali? Você não viu eles? Não. Ah, Deus, não. Estamos presos. Nossa, o que é isso? Vamos morrer, vamos todos morrer. Não! Não! Ed, volta aqui. Ah, merda. Drake, se a gente não sair dessa, só quero que saiba que... Eu te odeio, cara. É, eu também, cara. Agora vamos lá. Opa! Manda a porta pra baixo! Corra! Nossa! Tá muito ferrujado! Não tá se mexendo! Caraca! 这是! É, eu também não tenho a porta pra trás para ir. Não passo a infeliz e ruína. Não, não passo a infeliz. Não, não passo a infeliz. Não, não passo a infeliz. É, eu também não posso contar. Eita ferro, ai capão, caolha, pera ai, não para de vir esses bichos Ai, foda-me, mato Manda a corda para baixo Ai, foda-me, mato Droga, eu não estou bem ouvidando, não está se mexendo Helena! Estou preso! Da onde que veio esse cara? Droga! Droga! Força, para baixo! Droga! Está muito derrotado! Não está se mexendo! Não está se mexendo! Vem! Não está se mexendo! Fia da Mãe! Para de vir cara! É isso mesmo, seu cunho que é horrível! Não mexa com Eddie Raja! Eddie! Eddie, espera! Você só pode estar de brincadeira! Helena, rápido! Espera aí, Ney! Putz! Vamos lá! Droga, vou acabar morrendo! Não consigo ir! Estão se mexendo! Não consigo ir! Não consigo ir! Vamos balançar! Vamos lá! Meu Deus, não! Não consigo ir! Burro! Não consigo ir! Galera! É você mesmo! Provide! Corre, 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 corre! Que chico estão ali! Ah! Oh, me pegaram! Es... esqueça a cola! Corre, 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 corre! Corre! Vá! Vá! Corre! O que eram aquelas coisas? Eu não sei. Eu não sei. Você está bem? Sim. Nate? Certo. Acho que eles não conseguem passar. Nate. O quê? Onde estamos? Eu não sei bem. Vá! Vá! Isso explica o submarino da Amazônia. Nate, vim cá. Então acharam? Eles devem ter entrado na câmara e retirado de lá. É, mas o que o monastério tem a ver com isso? Eu não sei. Isso não faz sentido. Se é ali onde a estátua está agora. Cara, então estamos bem em cima dela. Acho que isso deve nos levar até a superfície. Acho que os nazistas não pagaram a conta de luz. Droga! Se a gente chegar à sala do gerador, a gente pode ligar a energia de novo. Só temos que sair daqui primeiro. Espera. O que está fazendo? O que está fazendo? O que está fazendo? Achei uma saída. Como você não está fazendo? Tem uma saída. Vamos lá. Não. Eu estou todo com você, caubói. Como assim? Nate, você sabe que não consigo pular. Não tem como deixar você sozinha com essas coisas. Nós não temos escolha. É só ligar a energia, voltar aqui e me pegar. E aí, a gente dá o fora daqui, tá? Vai logo. Eu volto logo. Tá. Eu volto logo. Opa, quase que eu caio. Opa, quase. Opa, quase que eu. Opa, quase que eu caio. Opa, quase que eu caio. Caraca, tá muito escuro aqui. Opa, quase que eu caio. 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 Mas que droga aconteceu aqui. Opa, quase que eu caio. 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 Caraca, isso aqui é gigantesco. Opa, quase que eu caio. Opa, quase que eu caio. Opa, quase que eu caio. Não, não, não. Tem um carro morto aqui. Não tem nada para cá. Não tem nada para cá. Aqui deve ser a sala do gerador. Tá, mas como é que eu vou ligar essa bodega? Aqui? Não tem nada para cá. 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 Caraca, mas são quantos? Não tem nada para cá. Não tem nada para cá. Não tem nada para cá. Olha só. Não tem nada para cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Mas esse dia está sendo uma bosta mesmo. Ah, caralho, essas coisas devem ter acabado com eles. Como é que eu vou sair daqui? Tchau. 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 Deixa eu ver, eu vim por onde? Vim por aqui né? Próxima plaza seria essa aqui? Próxima plaza. Próxima plaza. Você consegue me ouvir aí? Alto e bom som, otário. Não tem microfone do seu lado? Mais que perto. Sai daí antes que... Helena, deixa ela em passos, filho. Navajo, se você não consegue controlar uma garotinha, não vai acontecer de novo. Acredite. Lamento pela interrupção. Eu só queria agradecer por nos levar a Eldorado. É claro. Ah, eu espero que não se importe se eu pegar a senhorita Fischer emprestada. É só para desencorajar você e seu parceiro de tentarem alguma coisa criativa. Até logo, Nate. Foi muito divertido. Não. É. Pode sorrir, imbecil. Vejo você em breve. Ah, merda. Isso não pode ser bom. Vamos, vamos, vamos. Vamos até, vamos. Astritão. Que급ice! I intelligence! Não, não é? Qual é mesmo? Nos inimigos a perto da minha progressão. Me 35 deilos mais ou menos de barriga ela. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? Tem um sniper ali, só que faltava Morre não? Opa! Fiquei sem... Mas não... Puxa lá... Puxa lá... Puxa lá... Opa! Puxa lá... Puxa lá... Puxa lá... Sobe aqui só pra tu ver Cadê tu? Tá vendo? Ela não consegue subir aqui? Toma! Tá bom! Caraca! Filha da mãe! Vamos lá! Acho que vou pegar isso aqui mesmo Mais munição Aí Opa! Vou escutar um barulho O que são essas coisas? Pra baixo minha cabeça! Pra baixo! Eu acho que eles mataram Eu acho que eles mataram Eu acho que eles mataram Toma! Toma! Cabeça! Ai caraca! Onde que surgiu? Ah tem um aqui! Ui! Granada! Droga! Opa! 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 Quento! Opa! Afeita! Aplausos Vamos lá, eu tenho que trocar Tá bom, missão Vamos lá Eita Caraca Droga, vou precisar daquele sniper Vamos lá 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 Ai Filha da mãe Cara Vamos lá Vamos lá Droga Não consigo ter visão aqui Cadê esse Cadê esse cara Vamos lá Não Toma Toma Vamos lá 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 Nós vamos lá Ah, tem um sniper aqui, mas eu vou precisar? Não, eu vou precisar. Opa, droga! Cheira da manha, parece do nada. Não, eu vou precisar. Não, eu vou precisar. Não, eu vou precisar. Sully, você está aí? Sully, responde! Graças a Deus, Nate. Cadê você? Estou a caminho. Pegaram a ilha. Vamos acabar com eles. Pois é, também estou com um problema. Os desgraçados me prenderam aqui fora da igreja. Quase lá. Vamos descer essa budeia aqui. Não. Não, não, não. Não, não, não. Venha! Eu preciso de encerrar a gente. Não, 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 não. Não, eu não. Caraca, pera ai, tu tá vindo a um dos seus emanais Ah tá ali Eu sei que tu ta escondido esse engraçado Desgraçado, só to me agarrando bem do meu lado De novo Putz Eu vou acabar morrendo assim Ah 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 Carola Ah 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 Tá bom Caraca meu, que que é isso? Ah 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 Tem mais? Vou pegar a munição Ah, droga! Onde que tem mais? Ah, meu guri! Ah, meu guri! Bora! Ele tá aqui! Onde que tem mais? Vamos! Cuidado! A gente tem que acabar com eles! Eles não sabem com quem mexeram! Cadê você? Eu não sei como, mas aquela estátua destruiu a colônia inteira e matou os alemães também! Oh, nossa! Pode repetir? Não dá tempo! A gente tem que ir pra igreja! Olha aqui a igreja! Será que aqui? Olha aqui a igreja! Olha aqui! Estou fechado pra cá! Para onde que tem que ir? Olha a bodega dessa igreja! Olha! É ali, né? Seu burro! Vamo lá! Vou botar burrão, cara! Olha! pop. La municão... ... ... ah! ... Sniper são sacola eu capei! Toma seu desgraçado, não acredito que eu capei mas que sacola tu não cansa não né seu filho da mãe tu também vai tomar excelente ah merda vai 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 O que é isso? Ouaii! Não, não... 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 Não, não...